Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Uberlândia já acumula mais de 1.800 empregos neste ano. Mutirão de negociação de débitos com a CEMIG atende 275 consumidores no PROCON. O TEL está com 60 vagas abertas para três modalidades paralímpicas. E ainda segue aberto o novo edital para aquisição de lotes do Polo Tecnológico Sul. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O mercado de trabalho segue avançando em Uberlândia. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado nesta última terça-feira, dia 28, pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade gerou 243 empregos em maio. No acumulado do ano, o saldo é de 1.826 postos criados. A Prefeitura de Uberlândia adota uma série de políticas para fortalecer a economia local e, consequentemente, gerar emprego e renda para a população. A gestão municipal também busca aproximar empregados e empregadores. Desde agosto de 2020, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação passou a administrar a unidade do CINE, em uma ampla estrutura localizada na rua São Francisco de Assis, número 1070. Em junho, por exemplo, a Prefeitura realizou a Feira de Oportunidades, que reuniu mais de 20 empresas do setor de construção civil e 250 interessados nas vagas. O mutirão de negociação de débitos com a CEMIG realizado no Procon Uberlândia na semana passada foi encerrado com um saldo positivo. Mais de 270 pessoas participaram da negociação de débitos com a CEMIG e, para quem não conseguiu atendimento, mas teve seus dados coletados, a concessionária vai entrar em contato e manter as mesmas condições do mutirão. Em função da grande procura pelas negociações, uma nova ação deve ser realizada ainda em 2022, conforme nos explica a superintendente do Procon Uberlândia, Elizabeth Ribeiro. Olá, ouvintes da Rádio Nossa Cidade. O Procon comparece aqui hoje com vocês para prestar contas do mutirão de negociação de débitos que aconteceu no dia 23 e 24 de junho aqui no Procon com a CEMIG. Nós tivemos um saldo positivo, atendemos mais de 270 pessoas que participaram do processo de negociação com a CEMIG e tivemos um saldo muito positivo nas negociações. Muitas pessoas que compareceram conseguiram negociar suas dívidas e saírem daqui com um resultado legal. O Procon, diante de tanta procura de outros consumidores, nós temos a intenção de fazer, no segundo semestre de 2022, uma nova rodada de negociação com a CEMIG. Em breve, vocês encontrarão aí no site da Prefeitura e o Procon também nas redes sociais, vai soltar a informação da nova data do novo mutirão da CEMIG com o Procon. Fiquem atentos e preparem-se para o novo mutirão. As inscrições para as atividades de iniciação esportiva de modalidades paralímpicas estão abertas. A Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, está com vagas abertas para três modalidades de paradesporto, oferecidas gratuitamente no Centro de Iniciação ao Esporte, o SI. No total, são 20 vagas para a Bocha, 20 para o Goalball e 20 para o Parabedminton, todas para a iniciação esportiva, tanto no masculino quanto no feminino. Glênio Fernandes, professor da Futel, nos conta um pouco mais sobre as modalidades. Olá para todos. A Prefeitura de Uberlândia, pela Secretaria de Esporte e a Futel, está oferecendo na área do Paradesporto, três modalidades esportivas. O Bocha Paralímpica e o Parabedminton para pessoas com deficiência física e o Goalball, que oferecido para pessoas com deficiência visual. As modalidades estão sendo realizadas, as inscrições, a prática da atividade está sendo feita lá no SI, Centro de Iniciação Esportiva, que fica no bairro Jardim Europa. E as atividades são feitas de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Quem tiver interesse em fazer uma aula prática, fazer um teste, ou vai na Avenida Misterdã, 403, ou ligue para o Centro de Iniciação Esportiva, que é o telefone. 3224-5013. Então vale reforçar, para se inscrever, os interessados devem se dirigir ao SI, na Avenida Misterdã, número 403, bairro Jardim Europa, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, acompanhados por um responsável, e apresentar o documento de identidade, atestado médico e comprovante de residência. Qualquer dúvida sobre as inscrições também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp, 34997897319. A concorrência pública para 17 imóveis no Polo Tecnológico Sul ainda está aberta. Após a autorização do prefeito Odelmo Leão, agora é possível a alienação junto à iniciativa privada de 17 áreas localizadas no Polo Tecnológico Sul. Primeiro, loteamento empresarial público de Uberlândia. Conforme o edital, os interessados podem agendar visitas técnicas ao local antes da abertura dos envelopes da licitação, que está prevista para dia 4 de agosto. Dúvidas sobre a licitação podem ser tiradas pelo e-mail licitacõespmu.mg.gov.br ou por escrito ao presidente da Comissão Permanente de Licitação na Diretoria de Compras, até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes. A Diretoria de Compras fica no terceiro piso, bloco 2, do Centro Administrativo Municipal. Está na hora da vacina. As doses contra a gripe foram liberadas para todos os públicos. Não perca tempo. Vacine-se. O imunizante está disponível em todas as salas de vacina da Rede Municipal de Saúde. Procure a unidade mais próxima. Fusão Social, o veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, que toda semana leva os serviços assistenciais para diferentes regiões de Uberlândia, estará no bairro Nossa Senhora das Graças nesta semana. Os moradores encontram o veículo na Praça Tenente Coronel Edson Carneiro, esquina com a Rua Acre, até a próxima sexta. De meio-dia até as quatro e tinta da tarde. Vai lá. Hoje é dia de feira. Chegou quarta-feira e com ela a tradicional feira de produtos rurais na Praça Cívica. Quem for ao espaço, que funciona das dez horas da manhã até as sete horas da noite, poderá experimentar tapioca, pamonha, pastel frito na hora, ou adquirir doces, ovos caipira e produtos de hortifrutia. Nessa hora do almoço deu até fome, hein, gente? Ali também são expostos diversos produtos do campo, produzidos por comunidades da região. As barracas onde são comercializados produtos caseiros ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. Prestigio! Saudações, Junina, meu povo! É com muita alegria que anunciamos que a Prefeitura de Uberlândia realiza o Arraiá do Servidor na próxima sexta-feira, dia 1º de julho, com apresentação de quadrilhas. Todos os servidores podem participar do evento, que acontecerá no saguão do Bloco 1 do Centro Administrativo, a partir de 4 da tarde. Prestigio! Chiro de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Bia Montes, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até amanhã! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.